Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no Elder Dragon, eu sou o Davi e hoje você está assistindo aqui uma nossa DECTEC de Duel Commander, vamos finalmente inaugurar esse formato que é fazer DECTEC dessa vez de Duel e não de Frontier como a gente fez no início do ano, e nós temos aqui hoje o Jorge Cardoso, Jorge que ganhou o último torneio aqui na loja, está indo bem também no CLM do Duel. Jorge, para começar, você ganhou com que DECTEC? O DECTEC do Edgar Marconi, muito bom. Fala para a gente um pouquinho como é que funciona esse DECTEC. O DECTEC é o seguinte, o Edgar tem a habilidade dele que faz as ondas de comandante, quando você joga o Castor Vampiro, você coloca uma ficha de Vampiro. Então a estrutura do DECTEC gira basicamente em torno de criaturas do tipo Vampiro, e fazendo muita ficha e batendo com frequência. Mas o DECTEC usa só Vampiro? Não, ele usa umas 4 criaturas mais ou menos que não são, criaturas que geram efeito, por exemplo, Hell Rider, que toda vez que uma criatura ataca, o oponente toma um de dano, usa o Brutal Horde Chief, que toda vez que uma criatura ataca, o oponente perde um de vida, você ganha um de vida, para aumentar a quantidade de dano que você causa com quantidade grande de criaturas. E os metamorfos, você utiliza? Eu só estou usando atualmente o... O branco? O branco, é, o... Esse aqui, né, o Miro Entis? Miro Entis, isso aí. É o único que eu estou usando porque ele também tem essa sinergia de aumentar uma quantidade grande de criaturas para causar... Você usa mais ou menos a base de quantas criaturas, assim? O DECTEC usa entre 41 e 42 criaturas. Certo. Você que está assistindo o vídeo, daqui a pouco a gente vai mostrar a decklist para você aí no ar também. É... 36 lendes. Só 36 terrenos? Só 36 terrenos. Eu tenho visto muita lista do Edgar Markovic na internet com 39, 38. Mas eu testei com 36 várias vezes e, tipo, com frequência, quando você precisa, você consegue fazer o comandante para dar o kill. Se você precisar fazer ele, o ideal é não precisar fazer ele, para ele ficar na zona de comando e você vai fazendo ficha com frequência. Mas quando você... O deck tem a oportunidade de fazer o comandante para aumentar o dano ou até mesmo para causar o kill com o comandante. E como é que é jogar num duel que você só tem melhor de um, cara? Cara, o que acontece? Ontem o torneio aqui não foi pelo CLM, foi melhor de 3. É, nessa semana a gente fez um torneio e fez melhor de 3, fora o CLM, né? É, e a gente vê que o deck é muito consistente. Só que, como diz um amigo nosso aqui, contra largueza não há defesa. Aí você pega um torneio melhor de 1, o cara vai, você moliga 5 e o cara compra uma bodyhand, esquece, você perdeu uma partida importante no torneio. Você não tem a chance de voltar naquele jogo. É, a gente tem a opinião geral, por exemplo, não sei se o Jorge compactou com isso, mas a gente tem achado muito ruim essa questão de fazer o duel comandante com apenas uma rodada, né? Ou seja, durante a partida. Só tem uma partida, né? Em vez de melhor de 3. E alguns questionamentos seriam da gente, de repente, se não seria melhor ou ter 25 de vida ou as partidas serem uma hora em vez de 50 minutos. O que você acha, Jorge, disso? É, assim, eu acho que a questão do 25 de vida, aí a gente está indo para a espera da casa da Wizards, né? Da Wizards mudar a regra. Com relação a partida ter uma hora, eu acho que o CLM tem uma organização do torneio e tem como mudar isso, né? Fazer... É, porque hoje o que eu peguei conversando com o pessoal da Liga Magic, né? Que faz a organização do CLM, eles falam que eles seguem rigidamente o regramento que está comando no MOL, né? No X1. Mas, é claro que é a primeira experiência que está acontecendo e eu acho interessante o feedback por parte dos jogadores, até o próprio MOL, o que as pessoas acham. Eu acho o seguinte, houve uma série de banimentos, né? É importante destacar isso. Isso que ajudou, talvez, a diminuir um pouco esse monopólio dos arquétipos de controle no formato. Mas, eu acho, essa é a minha opinião, a sensação que eu tenho, é que você jogar apenas uma partida, você dá muito margem para a sorte diminuir a possibilidade de você ter, justamente, não só a consistência, mas talvez a qualidade como jogador de você preponderar, às vezes sair de coisas, situações adversas também, né? É, muitas vezes na melhor junho você não tem oportunidade, você compra mal, você... Quando você consegue voltar no jogo... Outro dia a gente brincando aqui, depois do CLM que teve, eu joguei... Eu tinha perdido a última partida. E aí eu falei com... Depois que o torneio terminou, já tava tudo fechado, eu falei com... Com o jogador... Falei, pô, me dá uma revanche aí, vou tentar. As duas partidas seguintes eu ganhei. Ou seja, se o torneio fosse melhor de três... Você tinha ganho. Não necessariamente eu teria ganho, mas... Mas nesse caso eu teria ganho. Agora, então assim... É... Realmente assim... Apesar do deck ser muito... Eu tô sentindo um deck muito consistente. O deck realmente agride muito. É um deck que... É... Não é um deck tão fácil... Não é um agro... Um agro... Aquele agro... Sem pensar, né? Você joga sem pensar. Você tem que... Como você faz muitos bichos, você tem que tomar muito cuidado com... Com destruições em massa, com cóleras e coisas do gênero. Então você tem que fazer... Faz uma quantidade boa de criaturas. E vai segurando o vampiro na mão e vai agredindo com aquelas criaturas. Eu vou... E você vai sempre reciclando a sua mesa. Vou aproveitar agora. Você agora que tá assistindo o vídeo nesse momento aí. Coloca aí na tela, editor, pra gente. O nosso... A decklist pra você olhar aí. Dá uma olhadinha na decklist. Tá vendo que bacana? Decklist boa. Né? É... Essa decklist, obviamente, o Jorge volta e meia tá mudando de acordo com o torneio. Testando cartinhas. Mas agora voltando aqui pra gente aqui na tela. Jorge, fala pra gente algumas cartas que eu separei aqui. Pra comentar como é que eu desempenho dela. Vou mostrar aqui pro pessoal. A bruxa sanguinária de Malakir. Como é que essa carta vem se comportando no seu deck. Porque ela já é uma carta que custa um pouquinho mais de mana, né? Cara, essa carta é sensacional. Sensacional. Ela... Ela é muito boa... Em... 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 Tipo... Em... 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 que é aquele board game com 4 decks fala um pouquinho desse encantamento esse encantamento ele é uma das cartas chave do deck a ideia desse encantamento é você bater forte e esse encantamento abre a possibilidade de você ganhar no terceiro turno se você fazer 3 vampiros de custo 1 que o deck usa entre mais ou menos 15 e 16 vampiros de custo 1 se fizer vampiro no turno 1, 2 vampiros no turno 2 e ele no turno 3 e o camarada não tiver resposta são 37 de dano 36 de dano na lata no turno 3 eu vou mostrar mais uma cartinha aqui mas eu acredito também que o editor vai botar aqui do nosso lado as cartinhas que é melhor para o pessoal ver o mímico metálico, eu gosto de mostrar aqui para a câmera mas você aqui do lado que está acompanhando vai aparecer também a cartinha que eu estou botando aqui assim do virtual fala um pouquinho desse mímico metálico que ele afinal de contas ele inicialmente não é um vampiro ele vira ele não te dá a oportunidade de colocar um vampiro mas ele garante que todos os vampiros que venham a seguir sejam maiores então você vai fazer suas fichinhas vão ficar todos os dois os seus vampiros que são fracos normalmente você faz vampiros pequenos eles vão ficar maiores então você vai ter uma possibilidade de criar vampiros mais fortes para bater interessante que a ficha entra dos dois também a ficha entra dos dois também essa é a parte mais legal dos marquitos também vou ver mais uma cartinha aqui só para a gente ah, fala dessa aqui porque essa aqui já tem umas histórias interessantes aqui vou mostrar aqui vai aparecer obviamente aqui do lado também para você ver melhor olha aqui para o nosso ilustre Jorge B também e aí? fala dessa criança aqui cara, e a Ren é demais a Ren é demais primeira coisa ela tem ímpate o que é muito bom no deck segunda coisa sacrifica uma criatura para deixar ela indestrutível como você já coloca a ficha quando faz ela ela já entra com uma possibilidade de ficar indestrutível e o mais um, mais um para toda vez que uma criatura do oponente morre é a canal quando você pega decks como o Proche você pega decks até Mirro quando você faz muita ficha o cara faz muita ficha ele fica com medo de dar uma cólera porque ele sabe que aí a Ren vai crescer e vai bater 10 15, 20 ela já ficou 20 e 20 no jogo contra o Proche então assim bate muito bate muito e é sensacional porque a carta ela é muito resiliente né não cai fácil como é que tu lida com o Proche para falar disso? cara eu acho assim eu no começo eu tinha muita dificuldade de jogar com o Proche pela quantidade de fichas que ele faz e você tem que tomar cuidado com as fichas também porque o Proche usa aquelas cartas que aumentam as fichas e te mata a lista do Proche usa o Shared Animosis também então assim basicamente o que eu fiz para lidar com o Proche cartas que são chave do deck a própria cólera de Deus que se tu combinar a Reni com a cólera de Deus contra o Proche é praticamente GG a proponente é tem forma né além disso você tem que ter sempre uma resposta para para tirar o Proche na hora que o cara vai te bater forte com ele alguma coisa assim o deck usa mais ou menos 10 destruições além de uma cólera que ele usa e ele tem também uma carta que é muito boa contra o Proche especificamente que é o Fire Covenant essa carta é sensacional que você paga de vida e dá um de dano nas criaturas ela tira todas as fichinhas também é muito bom é muito importante para jogar com o Proche é um match puxado foi o match mais difícil que eu peguei no torneio de ontem foi o último match eu achei que geralmente quem pilota é o nosso amigo o Juan é mas ontem foi meu irmão o Juan o teu irmão que está jogando no Proche eu fiquei e assim o Juan pilota direto foi o primeiro torneio que meu irmão jogou com esse deck e já foi difícil porque no último a gente estava um a um e na última eu estava com o Kill na volta e se ele compra uma criatura ele ganha o jogo aí ele comprou uma land e eu levei o jogo mas a gente ficou nessa disputa foi mais difícil que o Oloro por um período que pareça o Oloro só para deixar claro o Oloro fez 50 e poucos de vida quase 60 e o deck tirou os 60 de vida do Oloro bateu com vontade bateu muito mas bateu muito no Oloro então assim o deck realmente bate muito bate muito forte com a combinação de cartas certas o deck é monstruoso bacana e realmente tomar mais removo o deck ainda assim consegue voltar consegue por causa do número de criaturas e você tem outras coisas você tem Interference Protection que segura também mostrar para vocês está aí do lado também para você ver melhor a carta e bora o Charme também que dá indício de jogo para todas as suas permanentes então essas cartinhas ajudam a proteger você está usando Blood Crazy Paladin na lista é outra que é boa contra a Pólida também já conseguiu enxergar a cacetada com o Blood Crazy de alguém não ainda não eu botei 5-5 no jogo contra o Loro já o Loro tirou as criaturas minhas eu fiz 5-5 botando o irmãozinho muito bom valeu então Jorge é isso aí você que acompanha no canal da Elder Dragon não deixa de escrever curtir o canal a gente vai estar sempre possível também mandando material de Commander principalmente Duel Commander que é um field aí que não é tão comentado assim tem aí um ou outro vídeo mas não tem falta aí um pouco mais de especialização para falar sobre e claro não deixa de comparecer também os eventos aí da loja toda sexta-feira tem Duel Commander na Elder Dragon e tem também CLM rolando também pela do Luel né então galera é isso aí até a próxima